Gente, olha que legal esse brinquedo aqui. Sou eu? Fiz sexta. Você vai apertando aqui. Qual é esse? Seis. Ui, sete. É meu de novo, hein? Ai, quase. Vem jogar aqui, Gá. Eu sou o Miguel, eu tenho sete anos. Hoje a gente veio aqui no Parque da Noite, aqui no Metropolitano. Eu tenho que correr do mar. Porque aquele é maneiro. Vamos, então. Não, mas aqui é assim. Ó, o Miguel tá estilo. Vamos. Ah, é pra lá, ó. É bem partinho da entrada, viu? Ó. Ó, eles já chegaram correndo ali, ó. A gente chegou, mas eles já querem ir pro lugar que não é pra ir. O Gabi adora esse basquete aí. Vai, Gab. Quase. Boa, Gabriel. O Gabriel fez um ponto, Miguel. Quase, hein? Ó, eles já entraram nesse brinquedo aí, ó. E eu já nem tô vendo mais eles. Cadê eles? Meu Deus do céu. Esse brinquedo sobe aqui, ó. E vem por ali, ó. Ah, será que eles foram dar a volta? Não. Ah, estão ali, 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 ó. Encosta o pezinho. Isso. Fecha o pé, cara. Fecha o pé. Isso. Ó, fica aí, ó. Ó, aqui, ó. Vai. Sai daí pra você ver. Você tá com um metro e vinte e alguma coisa. Tá quase com um metro e trinta. Viu? Lá foram eles pra esse daqui agora, ó. Ai, quase caiu. Desce, Gabi. Desce, Gabi. Ai, tipo, eles tão se escondendo de mim, olha lá, ó. Desce, Gabi. Desce, Gabi. Desce, desce. Desce. Não vai descer no tubo, não? Não dá, tá muito cheio. Cadê o Miguel? O Miguel tá lá em cima ainda, escondido, cara. Ele é muito cara de papo. Achei, hein, Miguel. Achei, achei. Achei você. Ó, tem um jogo da memória. É um jogo da memória, Miguel? Aqui na casinha do Cascão. Cadê? Ó, um de cada vez, hein? Começou. Magalia. Calma, Gabi. É a vez dele. Cascão Vai, Gabi Deixa eu ver quem é Cascão Cascão Gabi ganhou, ó, o próximo Magali Magali? Não É a Mônica, eu acho Porque não tem o negocinho Chico Bento Chico Bento Cebolinha E aquele, hein É aquele, hein Boa, Gabi Boa, Gabi É esse aí, hein Agora ele veio aqui na casa da Magali, ó Casa da Magali Tem outro jogo da memória E ele de cara acertou o gatinho Depois ele acertou de cara também Não, não acertou, não Ah, esse daí não é jogo da memória Esse daí você roda, Gabi Pra ver se você consegue Botar no lugar todos eles Roda uma... Isso, isso Muito bem Parou nesse, agora roda do lado Chega pro lado Chega pro lado pra eu ver Não deu certo Vai Quase, Gabriel Isso é tipo uma roleta Quase, hein, Gabi Isso é difícil, né Boa Ó, lá vem eles Eles foram nesse carrinho aqui, ó Vai, Gabi Empurra um pouco com o pé Miguel tá do lado contrário Ou é o Gabriel que tá do lado contrário Não sei Mas quem tá do lado errado Vai, Gabi Como eles gostam de brincar nisso De ficar rodando ali Ó Vamos ver quem dirige melhor, hein Bateu? Mas meu Deus do céu Bateu E agora? Vamos ter que chamar a polícia Gabriel, você tá dirigindo na contramão Bateu de novo Olha, o Gabi fez uma casa Pode sair da posição Pode sair, Gabi O que você quer fazer? Vai pular? Você acha que vai dar? Acabei de fazer esse negócio aí Vou continuar Um, dois, três E vai, pula pro lado de cá Ai, quase Deixou cair Imagina se cai Mas tem que dar Um pulo com dois pés, sabe? Vai, pula aí Isso, é assim É assim, vai Isso, isso Mas levanta essas penocas, hein Vai Um, dois, três Quase Quase que deu certo, né, Gabi? Não destruiu tudo, né? Tá bom Vai lá em cima Ó Vem me filmar lá em cima Olha o que ele tá falando Esses meninos estão demais Oi? Ai, continua enquanto Achei que você queria que eu filmasse você Vai lá passar na ponte Aí continua ali Depois sai aqui, ó Vai Desceu Vamos achar o Miguel? Vamos achar o Miguel Pra ir no escorrega? Ó E tem esse joguinho aqui Que você vai colorir É touch Tá vendo? Isso, Gabi É pela touch Pela touch Muito bem Agora vai, pinta Que cor é essa, Gabi? Tá tudo cinza? Ah, peraí, Gabi É aqui, ó Ó Achei, viu? Agora vai Pinta aí Amarelo Amarelo? O que é amarelo? A roupa dela? Muito bem A roupa da Magali É amarela Devagarinho E isso Muito bem, Amarelo Que capricho Muito caprichoso, hein? Cadê a borracha? A borracha tá aqui, ó A borracha Não, não A borracha é essa daí, tá certo? Boa, Gabi É muito bom nisso Gente, ó Olha que legal Esse brinquedo aqui, ó Sou eu? Fiz sexta Você vai apertando aqui, ó Qual é esse? Seis Ui Sete É meu de novo, hein? Ai, quase Quase Vem jogar aqui, Gabi Vai, Miguel Aqui, Gabi Aperta o oito Esse aqui Não, esse aqui, ó Agora o três, Gabi O três Esse aqui, ó Vai Quase, Gabriel Não, Miguel É o cinco Gabi, agora é esse aqui, ó Seis agora, Gabi Ó, é bom que aqui tem até banheiro Vai trocar a fralda? Vai lá no banheiro, cara Ó que banheiro bonitinho Uma graça, ó Nova fralda da turma da Mônica Tem alguém escondido aqui Eles adoram esse escorrega aí, cara Agora vão ficar aí a noite inteira escorregando, ó Quem será que vai chegar primeiro? Um, dois, três E já Vai Vai, Miguel Gabriel chegou primeiro Não, Miguel chegou primeiro De novo De novo, vamos ver quem vai chegar primeiro Quem vai chegar primeiro Vamos ver Vambora Vai, Gabi Não, Miguel Vamos ver quem vai Gabriel vai em pau Amarelo ou no azul? Um, dois, três Ai, Miguel Saldei Foi no azul, Gabriel E o Miguel já chegou lá de novo Ó, lá vão eles no trancinho Gente, eles só fazem besteira, né? Olha lá Ai, vê se pode Vê só se pode Olha lá Agora eles foram de novo Fá aqui na frente, ó Porque eles querem ficar tocando o sino Olha lá, olha lá, olha lá Tem ele tocando o sino Olha lá, olha lá o sino tocando Obrigado por estar tocando Tchau 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 Tchau, tchau.